Música 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 O que é isso? É! Você está bem a ver? ... 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 Me diga! É o suficiente! É muito bom! Você sabe? É bom! Tá vendo? Sim! Tá vendo? Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON O que é que você conhece? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.